Como gostaria de sentar na mesma mesa Como gostaria de tragar mesmo a cachaça Como gostaria de entrar na tua cabeça Como gostaria de dizer me favoreça Pelo amor do coração, tu és minha sedução Flores com outro perfume, rosas da imaginação Como gostaria de rolar na mesma cama Como gostaria de navegar sobre o teu corpo Como gostaria de mergulhar em tuas entranhas Como gostaria, como gostaria Pelo amor do coração, tu és minha sedução Flores com outro perfume, rosas da imaginação Pelo amor do coração, tu és minha sedução Flores com outro perfume, rosas da imaginação Flores com outro perfume, rosas da imaginação Flores com outro perfume, rosas da imaginação Como gostaria de navegar sobre o teu corpo Como gostaria de mergulhar em tuas entranhas Como gostaria, como gostaria 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 Tchau, tchau.